Deputado Alexandre Molon, tempo de líder com orientação. Sim, presidente, obrigado, cumprimento a vossa excelência, os colegas. Senhoras e senhores parlamentares, eu gostaria de poder subir essa tribuna para defender um acordo com outro país para o uso da base de Alcântara. Eu quero dizer de saída que nós não somos contrários, como, por exemplo, disse há pouco o líder do PSB, deputado Tadeu Alencar, a celebração de acordos internacionais e até mesmo o eventual aluguel de uma base para o lançamento de veículos que transportem satélites, nada contra um eventual uso comercial de uma plataforma de lançamento. Mas aqui não se trata disso, aqui se trata da celebração de um acordo com outro país que vai proibir na prática o Brasil de desenvolver o seu programa espacial. É um acordo inteiramente inconstitucional, ele viola frontalmente a soberania nacional, cedendo uma parte do território nacional sobre a qual, na prática, o Brasil abre mão de sua soberania. E é curioso, abro aqui um parênteses, que no debate sobre a Amazônia, o presidente da República correu para dizer que a Amazônia desrespeita a soberania brasileira. Verdade. Pena que não tenha tido o mesmo compromisso com um pedaço do Maranhão e com o nosso programa espacial. E o acordo também é inconstitucional, porque viola o artigo 21 da nossa Constituição ao impedir que o Brasil verifique se os Estados Unidos exercerão qualquer atividade nuclear com fins bélicos em nosso território. O país fica proibido disso, o nosso país. E, por fim, não houve a consulta prévia prevista pela Convenção 169 para que as comunidades e os povos originários fossem ouvidos, os afetados fossem ouvidos. Isso não existiu, daí a recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que não se aprovasse esse acordo sem a consulta prévia. Mas não bastasse ser inconstitucional, o acordo é inteiramente prejudicial ao interesse nacional. E dou aqui seis exemplos dos prejuízos causados ao interesse nacional. Seis. Primeiro, concede aos Estados Unidos da América, presidente Arlindo Quinalha, controle do acesso a áreas restritas e garante livre acesso, a qualquer tempo, aos Estados Unidos da América, criando aqui um enclave norte-americano no nosso território. Na prática, quase que uma base norte-americana no nosso território. Segundo, concede aos Estados Unidos da América a liberdade para fornecer ou não informações sobre a presença de materiais radioativos ou danosos ao meio ambiente ou à saúde humana, deputado Túlio. Portanto, o governo norte-americano pode simplesmente se recusar a responder se há algum material radioativo ou prejudicial à saúde humana. Terceiro, submete exportações e importações direcionadas à base relacionadas ao lançamento às leis e políticas tarifárias norte-americanas, exportações e importações para o nosso país. Quarto, proíbe o ingresso significativo de equipamentos, tecnologias, mão de obra ou recursos de países fora do MTCR, o regime de controle de tecnologia de mísseis, o que nos impede, na prática, de celebrar acordos com China, Índia, Israel, Chile, México e todos os demais países sul-americanos, à exceção da Argentina. Na prática, o Brasil poderá celebrar acordos com 35 países e estará proibido de celebrar acordos com outros 158 países da ONU. Se isso não viola o interesse nacional, me pergunto o que é que viola. Quinto exemplo, proíbe o uso do dinheiro obtido com lançamentos no desenvolvimento de sistemas de categoria 1 do MTCR. Portanto, na prática, proíbe o Brasil de usar o dinheiro que vai ganhar com os lançamentos no desenvolvimento do programa espacial brasileiro. Isso é uma violação completa da nossa soberania. É o Brasil abdicar do seu programa espacial. É o Brasil abdicar do seu desenvolvimento científico e tecnológico. Não haveria nada contra de nossa parte um acordo que, celebrado por outro país, inclusive os Estados Unidos, não fechasse o futuro para nós. Mas esse acordo fecha o futuro do programa espacial brasileiro para o Brasil. Por isso, é de fato muito prejudicial. E, por fim, esse acordo obriga o Brasil a assinar novos acordos de salvaguardas com outros países do MTCR que quiserem usar o centro. Então, é um acordo que proíbe o Brasil de muitas coisas e o obriga a outros. Não bastasse tudo isso, não haverá transferência de tecnologia. Alguns colegas aqui disseram que é importante para desenvolver a tecnologia. Não haverá, não há no acordo qualquer previsão de transferência de tecnologia. E, por fim, não se pagará aluguel pela base. Não haverá aluguel. A base não será alugada, será cedida. Só vai se pagar por lançamento. Mas o tempo todo em que ela estiver utilizada não se paga sequer aluguel. Que patriotismo é esse do presidente da República que votou contra um acordo melhor que esse há 19 anos atrás? Isso não é patriotismo do presidente da República. Isso é um crime de lesa pátria da parte dele. A oposição vai liberar o voto em respeito à posição do PCdoB e ressalva que não tem dúvida de que a intenção do governador Flávio Dino e da bancada do PCdoB é a melhor possível. Não temos dúvida sobre as suas intenções. Mas, na opinião pessoal desse líder da oposição, é um acordo péssimo para o país e para os demais partidos. Mas a oposição libera em respeito ao governador Flávio Dino, à retidão de suas intenções e aos demais partidos.